Olha o teu nome e tua idade Jonathan D. Ramos Moçalves Jonathan D. Ramos Moçalves Tua bronca qual que é Jonathan? 157 Só E o pessoal da Rona pegou você por quê? Por causa disso Por lá na minha casa Vocês assaltaram o Palio e o que mais? Só o Palio E a panificadora? Não tem passagem? Você não tem passagem? Não, essa é a primeira Você mora no Tupi? Ainda estava trabalhando, eu cheguei por causa do meu pai E esse formado Você é usuário hidráulico ou não? Beleza, valeu Senhor, tem como? Beleza, vira lá Olha pra mim, teu nome e tua idade Teu nome e tua idade? Michael, 21 anos Michael do que? Michael Luiz Taborda Chaves Você dos irmãos Taborda Tua bronca é um 5x7? 5x7, dois portes Dois portes é legal, uma pistola ou 38? É O Palio que vocês roubaram dia 14 em Almirante Tamandaré Uhum Quais são as outras fitas que vocês fizeram? Só Só isso? Só isso Você é dependente químico, Michael? Não, senhor Você faz correria? Não Você vende droga? Não, senhor Só o assalto 5x7 ou dois portes de arma? Só o assalto e dois por 5x7 Como que foi a situação do assalto do Palio lá? Hã? Como é que foi a situação do assalto do Palio em Tamandaré? Cara, o cara tava parado ao seguir no quadril Você e o Jonathan? Eu e o Jonathan Beleza, obrigado Boa noite, Tenente Souza da Rony, Curitiba, Choque Tenente, a respeito da prisão desses dois elementos, o que o senhor pode passar pra nós, Tenente? As viaturas Rony estavam em patrulhamento pela região de Araucária No momento em que, dentro de uma residência, verificaram um veículo que estava com alerta de roubo Um veículo Palio, da área do dia 14 Verificado no veículo, a equipe, durante a busca no veículo, localizou uma arma de fogo E já conseguiu fazer a detenção de um dos indivíduos Nas buscas e na região Localizamos outro indivíduo, que era o comparsa desse indivíduo Que estava de posse de uma pistola Também efetamos a prisão E após efetuar a prisão dos dois, descobrimos também que eles tinham um envolvimento Num assalto a uma planificadora na região do Campo de Santana Que a gente aguarda as vítimas comparecerem até a delegacia para realizarem o reconhecimento Então os dois foram encaminhados também com o veículo roubado e mais duas armas de fogo Tenente, como que o grupo do senhor chegou até esses emeliantes? É, a gente já tinha algumas informações Que esse veículo Palio, que tinha sido tomado em assalto no dia 14 Ele estava pela região da Araucária, ali próximo do Tupi E com base nessas informações, reforçamos o patrulhamento da região E logramos êxito em conseguir tirar esses dois elementos e recuperar o veículo Obrigado, Thalite Obrigado